Vamos falar de um problema que infelizmente acontece, né? Você tá em casa, aí tem um temporal, a gente viveu tantos temporais de outubro pra cá, né? Choveu muito em Londrina, muitos dias com trovão, com raio, e do nada acaba a energia. E quando você vai ligar de volta os eletrodomésticos, televisão, lá, wi-fi, geladeira, micro-ondas, você percebe que alguns deles não estão funcionando. Você fala, rapaz, tava funcionando até a chuva, choveu, parou, foi por conta da descarga elétrica. E aí, o que você faz? Pra quem você vai recorrer? Quem é que fornece a energia pra gente? A Copel. É ela que deveria pagar pelos prejuízos, mas não aconteceu com uma personagem que você vai conhecer agora. O Guilherme Batista conversou com ela, ela tá vivendo uma situação difícil, né, Guilherme? Porque ela precisa de volta os eletrodomésticos, mas não estão querendo pagar. Exatamente, parra. E isso já vai fazer um tempo, viu? Essa situação, ela foi registrada no início desse mês, durante uma chuva que caiu forte aqui na nossa região. E por volta das sete, sete e meia da manhã, essa moradora lá de Ibiporã, a Adriana, que trabalha como diarista, tem dois filhos e sabe que é muito difícil, né, comprar tudo isso que ela acabou perdendo, ela percebeu realmente um raio, na verdade um estrondo seguido de um clarão. E depois disso, ela percebeu que o poste de energia elétrica, localizado bem em frente à casa dela, ele tava com a lâmpada estourada. Durante a queda desse raio, durante o registro dessa descarga elétrica, a Adriana, ela percebeu que deu aquela piscada, aquele apagão, ou seja, acabou a energia e logo depois voltou a energia. E antes disso tudo acontecer, ela, que sempre teve o costume de retirar da tomada os aparelhos eletrônicos em dia de chuva, ela começou a fazer isso. Conseguiu retirar da tomada a geladeira, o micro-ondas, a televisão do quarto, mas os outros aparelhos eletrônicos continuavam na tomada quando o raio atingiu aí a fiação bem em frente à casa dessa moradora. Por conta disso, então, Parra, tudo se queimou, a TV da sala, o videogame do filho e também o computador de um outro filho que ficava num dos quartos da casa. Hoje de manhã, como você disse, essa moradora recebeu a nossa equipe pra contar a história, pra contar a experiência dela em relação a esses transtornos, a esse prejuízo causado por essa descarga elétrica registrada no início desse mês. Depois que ela percebeu que tudo tinha sido queimado, ela foi falar com vizinhos e descobriu que a vizinhança também sofreu com os prejuízos, viu, Parra? Numa outra casa, o motor do portão também se queimou. Numa outra residência, o morador perdeu o modem de internet e até os disjuntores de algumas casas também sofreram avarias por conta dessa descarga elétrica. A Adriana sabia que se ela entrasse em contato com a Coppel, ela poderia abrir aí um protocolo pra pedir o ressarcimento de todos os eletrônicos que foram queimados. Ela já tinha esse conhecimento, tanto é que protocolou, entrou com dois pedidos na companhia de energia elétrica, mas até hoje, de acordo com ela, nenhuma resposta foi dada pela Coppel. E a gente até informa o nosso telespectador que isso é direito de quem passa por uma experiência. A Coppel, ela tem ciência de que ela vai realmente ter que arcar com os prejuízos desses moradores caso haja aí a queimadura de eletrodomésticos e eletroeletrônicos por conta da queda de energia. Só que até esse prejuízo ser ressarcido, Parra, há diversos dias, viu? São 15 dias pra que o caso seja analisado e depois mais 20 dias pra que os eletrônicos sejam pagos aí pela Coppel, caso essa comissão da companhia apontar que o que causou o prejuízo foi realmente a queda de energia. Aí são duas situações. Ou a Coppel vai pagar um equipamento novo pra essa pessoa ou ela vai pagar pelo conserto desse equipamento em algum parceiro da própria companhia de energia elétrica. Nesse caso da Adriana, nenhuma coisa nem outra. Ela continua esperando aí por uma resposta da Coppel com os eletroeletrônicos ainda queimados, ainda avariados dentro de casa. Vamos conferir agora uma reportagem que traz mais detalhes aí de toda essa situação enfrentada por essa moradora de Ibiporã e também dicas, orientações pras pessoas de como elas precisam proceder, precisam agir pra conseguir o ressarcimento aí desses equipamentos em caso de quedas de energia ou de descargas elétricas registradas aqui na nossa cidade e também na região. Vamos conferir a reportagem. Na sala da Adriana, a televisão não liga mais. O aparelho de 50 polegadas queimou no início do mês, durante um forte temporal. A chuva veio acompanhada de raios e trovões e assustou a diarista. Além da TV, a tempestade queimou o videogame e o computador dos filhos dela. O prejuízo total ultrapassa os 15 mil reais. Bateu um raio na frente de casa e queimou todos os meus eletrodomésticos. E a gente, eu fui na Coppel, fiz o protocolo pra eles poderem vir e dar uma olhada e dizem que não deu raio nenhum. Mas você viu esse raio? Sim, eu vi, os vizinhos viam, ouvimos o estouro, nem tanto que o poste lá na rua tá destruído, a lâmpada lá. E o prejuízo só não foi maior porque a Adriana conseguiu retirar da tomada os outros eletrônicos da casa. Deu tempo, os outros não deu tempo. Você acha que se você não tivesse tirado, provavelmente iria ter queimado também? Com certeza teria queimado, porque os outros que eu não tirei queimou, né? Aí teria o prejuízo maior ainda. E a causa desse prejuízo tremendo aconteceu aqui do lado de fora da casa da Adriana. O raio, segundo ela, atingiu a fiação e chegou até esse poste de energia elétrica. A lâmpada, inclusive, chegou a explodir com o impacto da descarga elétrica. Os outros moradores da rua também sofreram prejuízos. Nessa casa, o motor do portão queimou. O raio também queimou o modem de internet de um dos vizinhos e os disjuntores das residências de outros dois. Então, não tem como negar. É, foi o raio que queimou tudo. O seu Reinaldo também mora na rua e confirma o que foi dito pela vizinha. Ele conta que levou um susto com o clarão e o estrondo causados pela queda do raio. Foi feio mesmo, eu estava em casa ali, eu levei um pulo, bravo ali. Daí, foi ver os prejuízos aqui, essa lâmpada aí que estourou na hora. O barulho foi alto? Foi bem alto. A Adriana já fez dois protocolos na Coppel, cobrando o ressarcimento dos eletrônicos queimados. Ela está com medo de ter que arcar com tudo sozinha. Só mora eu e meus filhos e as coisas é difícil, né? Hoje em dia, pra você comprar as coisas. Ainda mais comprar tudo de uma vez? Então, tem que comprar tudo de uma vez. Porque tem que ver, né? O que dá conserto, manda consertar. O que não der, tem que comprar outro, se não quiser ficar sem. A Coppel informou que os eletrônicos vão passar por vistoria e que tem duas semanas para concluir a análise do caso. O Procon garante que a Adriana está no direito de cobrar o ressarcimento. Quando o consumidor tem algum problema com algum eletrodoméstico, em virtude de alguma queda de energia, ele deve imediatamente comunicar a Coppel, porque ele inclusive tem um prazo de 90 dias para fazer essa comunicação, de que houve uma avaria no seu produto, algum eletrodoméstico, em decorrência de chuva, enfim, do tempo e dessa queda de energia. E para que a Coppel faça a análise do pedido e a análise desse eletrodoméstico. Porque eles também têm um prazo aí, de 10 dias no caso, para poder fazer essa avaliação. E aí, a partir disso, a Coppel tem um prazo aí de 20 dias para poder fazer esse ressarcimento ou o conserto do aparelho. Caso a Coppel se negue, o consumidor pode procurar o Procon para que o Procon tome as medidas cabíveis contra a Coppel. E caso a Coppel se recuse a pagar, é possível denunciar no Procon e até cobrar danos morais na justiça. Então ele tem duas opções, ou virar o Procon para tentar de uma forma um pouco mais rápida esse cumprimento, ou ainda ir ao juizado para solicitar uns danos morais. Eu espero que se resolva tudo certinho, né? Porque o prejuízo para mim foi muito grande. É, especificamente sobre o caso da Adriana e também informando em linhas gerais, a Coppel diz que tem um prazo de 15 a 20 dias para fazer a análise de cada caso e decidir se foi ou não um problema da rede para que a pessoa tivesse danos nos seus eletrodomésticos. Eu acho que a imagem do poste queimado ali é muito clara, né? Não foi um problema interno, ele veio da rua para dentro. Não tem muito o que explicar nesse caso. Só que eu chamo a atenção as mensagens que eu estou recebendo aqui, ó. A Vilma falou o seguinte, Parra, alguns anos atrás, queimou também meus eletrodomésticos, assim como da Adriana. Não consegui nada com a Coppel. Foi o seguro que pagou, Parra, a minha sorte que eu tinha seguro. Aconteceu comigo também com uma televisão, estava até compartilhando com os meninos aqui no estúdio. Queimou a televisão, aí eu entrei em contato com o seguro. O seguro falou, ó, a gente paga e a gente recebe depois da Coppel. Mas o processo não é tão simples assim com a Coppel. A análise nem sempre é positiva, né? Teve uma pessoa que também falou que a Coppel não arca com nada. E eu perguntei para ele assim, você chegou a fazer um protocolo? Ele falou que não, porque falaram que não adiantaria. O que a gente tem que fazer é registrar o protocolo. É ligar na Coppel primeiro e falar, explicando, ó, minha unidade... Essa imagem, obrigado, viu, Diegão? A imagem que mostra, né, que foi do poste para dentro. Então, não foi um problema da casa dela, foi na rua. Tem que ligar na Coppel, tem que registrar protocolo, tirar foto, fazer vídeo, tudo aquilo que eles pedirem. Se não resolver, como explicou o Tiago do Procon, tem que procurar o Procon ou então o Juizado Especial, que é até 5 mil reais, para ter de volta. Opa, outra mensagem. Uns anos atrás, tive três aparelhos queimados numa chuva. A Coppel pediu três orçamentos. É normal, é igual quando a gente bate o carro, alguém bate o carro, fala, faz três orçamentos aí na oficina para você ter de volta. Mas a gente precisa saber se a Coppel realmente está pagando, né? Aí disse que pagaram, ó. Me pagaram tudo em dinheiro, depósito na minha conta. Obrigado aí, viu? Legal. Bacana saber esse feedback também. O Leonardo Dias, que sempre acompanha a gente. Obrigado, viu, Léo, pelo feedback. Pode mandar uma mensagem para cá, viu? 99121-0893, o nosso WhatsApp liberadão para você. Ó, meio-de-43...